Bigode de bode, cola de gude, um pouco de grude, tchum Bode, barata, pé de lagarto, um pouco de nada e pum Mexa bastante, coloque barbante, cinto, futum Mexa bastante, coloque barbante, cinto, futum Mexa bastante, coloque barbante, cinto, futum e pum Bigode de bode, cola de gude, um pouco de grude, tchum Bode, barata, pé de lagarto, um pouco de nada e pum Mexa bastante, coloque barbante, cinto, futum Mexa bastante, coloque barbante, cinto, futum